Bom, vamos apresentar a Orquestra Centrônica. Deu nome de Sete Cordas, Josimar Monteiro. Maurício Vente, do Cavatinho. Pra ter fã aqui hoje, a minha prima não veio me ver, nem o livro Paulista, é de valer, seu prestigiado. O Fernando Molota. E hoje é domingo, ele veio tocar com a gente, somos auspíssimos da Cubana, que tá lá, que deixou aí tocar hoje. Beleza, palmas da Cubana. E embora o Felipe, um palco abaixo. Bom, nós três temos tudo em comum, eu, Paulinho e Edmundo. Ao longo de menos as mulheres, Paulo. Ao contrário da minha mãe. E os tios também. E os tios, Paulinho e Edmundo. Muito mais, nós somos amigos há muitos anos, companheiros, parceiros. Mas uma parceria musical, concretamente, nunca foi feita entre esses dois polêmios aqui. Mas nós começamos uma, seis anos atrás, tentando bater o recorde do Norival Caim, que fez uma música, que fez uma música e completou, oito anos depois. Falei anos atrás hoje? Falei anos atrás hoje? Não, aí quer dizer o seguinte, que quando eles começaram a fazer esse samba, eles eram jovens. Era uma valsa. Era uma valsa, era subcantível, era uma valsa. Era um garoto. Nunca pensaram uma valsa, a cabeça. É verdade. Mas nós conseguimos completá-la, infelizmente, não conseguimos jogar o recorde do Norival Caim, que fez um malentão, que completou oito anos depois. Então, nós vamos mostrar aqui essa valsa, que ficou pronta um mês atrás. Na Copa do Mundo, e chama-se Duas Vidas. Não, já não faz o outro. Era uma tarde que surgiu de a unicel. Ele de negro, de batida e de chapéu. Ela de branco, feito dama de bordel. Usaram os olhos que miravam o mesmo céu. Ele falando de Jesus, em ser fiel. Ela sonhando ter mais um em algum hotel. Vendo que a vida era um contrato de aluguel. A mão de mim, cada qual, no seu papel. Já tem nada. Obrigado. Corações iguais, destinos iguais. Ajo que houver, seja o que for, qualquer forma de amor, tem valor. Ajo que houver, seja o que for, qualquer forma de amor, é amor. Ajo que houver, seja o que for, qualquer forma de amor. Usaram os olhos que miravam no mesmo céu Ele falando de Jesus em ser fiel Ela sonhando ter mais um carro moderno Vendo que a vida era um contrato de aluguel Amando cada qual no seu papel Corazões iguais Destinos iguais Acho que houver Seja o que for Qualquer forma de amor Tem valor Ajo prover Seja o que for Qualquer forma de amor É amor Ajo prover Muito obrigado.